4 pontos lá no Instagram, me dá, viu Cacau? Tá? 12h48 agora, desculpa, 12h48, lá no Valentina de Figueiredo, na noite de ontem também, uma mulher grávida de 8 meses, ela foi atropelada... Hã? Lá em Mangabeira, não foi? Lá em Mangabeira, ontem à noite, uma mulher grávida de 8 meses, ela foi atropelada por um motociclista, quando a mulher tentava atravessar a faixa, tá? Você vai ver o momento do socorro agora, eu sempre digo aqui, ó... Oi? Condutores de motocicleta, de carro, vamos começar, o trânsito começou, o novo normal, vamos começar a obedecer a sinalização e respeitar a sinalização da faixa de pedestre, né? Outro dia eu passei 15 minutos pra passar na faixa, 12h49, vai! Segundo informações das pessoas que estão aqui no local, o motociclista vinha aqui na José Fataveira, no sentido Valentina, e atropelou uma pedestre que atravessava a via, e agora tá sendo feito o procedimento. Segundo informações, o condutor da motocicleta estava com o sinal de embriaguez, no entanto, só vai poder ser confirmado através do procedimento. O pessoal do batalhão de polícia de trânsito está fazendo, colhendo as informações e, posteriormente, eles vão averiguar a necessidade ou não do teste do etilômetro. Ela se contava no solo, senti muita dor na região da barriga e na perna direita, como ela tá gestando de 8 meses, ela tem um cuidado maior. Aí foi soltar do SAMU, chega no local, fiz toda a avaliação, coloca lá dentro do SAMU e levaram ela pro hospital. Eita, mais um acidente! Se a gente fizer um apurado de quantos acidentes da semana, minha equipe aqui, a gente apostaria uns 20 pra lá, né? Uns 20 pra lá, acidentes de proporção, assim, mais ou menos desse estilo aqui, desse tipo aqui, ó. 12 horas e 50 minutos, a preocupação aí era sobre a questão da criança, né? A grávida de 8 meses tentou atravessar uma faixa de pedestre. Vou mais uma vez voltar aqui, ó. Tá? Mais uma vez, volta aqui. Parece que voltou o novo normal e os condutores de motocicleta e de carro esqueceram, parece, pelo que me parece, às vezes, eu digo que eu vejo em faixa de pedestre. E a gente registrou aqui, no dia desse, lembra, Cacau? Qual foi aquele canto lá que o João Tiago tava lá? Hein? João Tiago quase foi atropelado, a gente tá ao vivo aqui. Ah, quer dizer, ia passando aqui, foi uma hora pra João atravessar uma faixa de pedestre aqui. Tá? Direto lá de Mangabeira. Volta o vídeo lá do caso, lá do Valentina, lá do 9 mil, hein, de novo. A informação que chega pra gente aqui, é que os dois condutores de motocicleta, o que vinha, que foi morto, e o que ia passando, os dois também, seriam... Tchau.